E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles. Você que se liga na Globo, chegando um grande clássico do nosso futebol. Para quem você está torcendo? E você a partir de agora se liga na Globo. E aí você vai jogando. Apeta ao árbitro, fim de papo no primeiro. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Recebe com liberdade. Na velocidade, ele bota para correr, na esquerda. Tome cruzamento. E aí você vai jogando. E aí você vai jogando. E aí você vai jogando. E aí você vai jogando.